E o sorteio mensal do mês de março exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Ao invés de depositar 500 dólares usando o cupom SORTE que me dá 40% fomos para 700. Mano, aqui é loucura máxima. Carambit Doppler, 7 tiros de 5% e um sonho. Falhou. Tá lá. Meu Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Uh, eu tô querendo muito uma Carambit Doppler, clã. E vocês vão entender o motivo. Vocês vão entender o motivo, velho. Caramba, meu Deus. CSGO.net, clã. O melhor que existe no mundo. CSGO.net cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Ganhei essa skin aqui, clã. Pra usar ela na SORTE 2. As skins Doppler estão disparando de preço. Vou mostrar pra vocês quantas skins Doppler que tem aqui no CSGO.net. Só tem Carambit, Baioneta, Estileto. A Falcon Doppler já tá 412 dólares. Estão fazendo a limpa nas Doppler. Por quê? Porque na SORTE 2 as Doppler estão sinistras. E, mano, a gente gastou só o bônus. Eu depositei 500. 500 virou 700. Chegou já. Ela veio Minimal Air. Não tem importância. Não tem importância ela ter vindo Minimal Air. Ela veio Phase 1. 8.500 reais, tá? Ela veio Phase 1. Minimal Air. Float 0.07. Mano, agora o que eu vou ter que fazer? Eu quero mostrar essa faca pra vocês lá dentro da SORTE 2. Mas eu vou mostrar pra vocês também dentro do CSGO pra vocês verem a comparação de como tá a Doppler no CSGO e no CS2. Mano, que doideira. A gente gastou só o bônus e ainda sobrou 500 dólares pra eu brincar na live no CSGO.net, velho. Vou brincar em live com esses 500 dólares que sobrou na conta. Graças a Deus. Aqui tá ela, ó. Tá vendo? No CSGO, ó, esse daqui é o PlaySide. PlaySide. BackSide. PlaySide, BackSide. Tá meio desgastadinha aqui um pouquinho. Mas, Minimal Air 0.07. Pra vocês terem uma noção. Tá 1.300 dólares, uma Minimal Air. Imagina a Factory New. Agora, vamos ver como tá essa faca lá no CS2. Vou sair da minha Steam aqui e vou entrar na Steam do inscrito. Olha isso, Fabito! Caralho, que linda, velho. Que linda, que maravilhosa essa carambite. Mano, a única coisa que tá bugado é o float, tá? Porque aqui até tá com um desgastezinho, mas eu acho que deve piorar. Porque se ficar desse jeito que tá, cê é louco. Tá muito maravilhosa essa faca. Esqueça. Esqueça tudo. Se ficar desse jeito aqui, esqueça tudo, velho. Então, guys, deu muito certo. CSGO.net, cupom sorte. Vapo, ganhamos a carambite Doppler. 1.300 dólares. Depositamos 500, gastamos apenas o bônus. Então, essa faca veio de graça. Aí, Saulinho, bônus do que que tu gastou? O bônus do cupom sorte, né? Porque eu cheguei aqui, ó. Cheguei aqui no CSGO.net naquele jeitão. Depositei 500 dólares. Usando o cupom sorte, entrou 700. 700 virou... É, 500 virou 700, obviamente. 500, 40% virou 700. E os 200 virou a carambite Doppler. Tá lá. E agora eu vou abrir live, vou tomar um banho, vou abrir uma livezinha. E tô com 500 dólares pra conseguir mais skin ainda aqui no CSGO.net. E lembrando aí vocês também que se você depositar no CSGO.net usando o cupom sorte, você pode participar do sorteio mensal de duas Alpes Medusa mais cinco facas nesse mês de março. Esse sorteio vai ser realizado no dia 1º de abril. Ainda tem alguns dias pra vocês participarem, mas corre, corre que já tá finalizando. Fechou? CSGO.net é só utilizar o consorte cada dólar que você depositar em um ticket no sorteio das duas Medusas mais cinco facas. E mês que vem tem mais. É isso, meus lindos! Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, man! Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de três anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Lançou o beta da Source 2 no CS. Sim, agora nós teremos esse período de testes até o lançamento oficial. E algumas contas já começaram a poder testar o beta. Infelizmente, a minha conta principal não teve essa permissão da Valve. O vídeo de hoje é como foi o reflexo desse lançamento da beta no mercado das skins. A primeira skin que eu gostaria de mostrar pra vocês é simplesmente essa. Desert Eagle Deco Bronze. Com certeza você já ouviu falar dessa Desert Eagle. Essa Desert Eagle subiu de R$3,00. Tipo, desde o lançamento dela, ela sempre ficou nessa casa de até R$4,00. R$2,00, R$1,00. Olha o valor dessa Desert Eagle agora. R$23,00? Não. A mais barata do mercado está por R$31,00. E a encomenda mais barata, né? A encomenda... A maior encomenda, a encomenda mais cara, está R$27,00. Dia 22, hoje, às 5 da tarde, não tinha a Source 2 ainda. Lançou a Source 2, pum, R$30,00. Essa aula dessa Eagle vai continuar subindo o preço? Enquanto ainda tiver uma procura muito alta por essa skin, sim, vai continuar subindo. USP Printstream Field Tested. Saiu de R$377,00 para R$492,00. Jiggle Printstream. Saiu de R$296,00 para um pico de R$357,00. Uma valorização de mais ou menos R$50,00, R$60,00 em horas. Coisa de horas. M4 Printstream. Saiu aqui da casa dos R$800,00. Chegou a quase R$1,00. Mano, isso é coisa de duas horas. Uma valorização generosa dessa.